Olá a todos! Bom dia, muito bom dia! Para quem não me conhece, eu me chamo Luto Mish e vamos que vamos para mais Vandade Uma Matinal. Bom, hoje eu acordei com a inspiração de Oxum e vim aqui trazer um recado, é uma leitura intuitiva, não vai ter opção dessa vez. É uma leitura intuitiva e eu vim trazer um recado que Oxum quer passar para você, tá certo? Então vamos aí pensar no momento, pense no seu momento, respire fundo, acalme o coração, confie na espiritualidade e vamos ver qual que é o recado de Mãe Oxum para você. Qual é o recado de Mãe Oxum para você? Eu vi Mãe Oxum na cachoeira Sentada na beira do rio Trazendo Lírio Lírio E, trazendo Lírio Lírio A Isso trava a língua, né? Trazendo Lírio para encantar o seu congá A história O recado aqui, né? Vai para pessoas aqui que estão solteiras Pessoas solteiras, tá? É um recado do coração aqui Para pessoas que estão solteiras Mas trazem uma mágoa no coração Uma desilusão aqui, né? Com relacionamentos em geral Ou com uma pessoa específica Para muitas pessoas, né? Você não dando certo em muitos relacionamentos Em busca de um amor, né? Um amor genuíno Uma pessoa que venha completar, né? Uma pessoa que venha aí te ajudar Com uma conexão que adicione, né? Que acrescente, entende? Eu sinto que você busca uma conexão nesse sentido E duas coisas aqui Ou você já encontrou uma pessoa Que você entendeu que era essa pessoa E tem uma mágoa no coração Com relação a essa pessoa Ou você já está bem desiludido Desiludida com relação ao amor Aqui Por não ter encontrado ainda Certo? Então assim, né? A pessoa está sozinha, né? Ela está sozinha E ela busca, né? Ela olha a vida Ela tenta olhar a vida É uma pessoa aqui Que tem um coração muito doce, né? Eu vou falando aqui E você entende aí Se ressoa com você ou não, tá bom? É uma pessoa que traz aqui Uma doçura no coração, né? Até uma certa ingenuidade Muitas vezes, tá? Um processo assim Onde a pessoa olha a vida, né? Com um olhar muito Você tem uma percepção da vida muito bonita Embora você tenha passado aqui Muitas decepções Entende? Você olha pra vida Com um olhar muito romântico E não romântico no sentido, né? Talvez você entenda Que esse romântico É uma coisa assim Ilusória Que não existe Pelas decepções Que você já passou na vida Né? Mas você busca aí A sua contraparte Você entra num processo Muitas vezes, né? Dessa expectativa Mas é uma expectativa Que cansa Né? É uma expectativa Que cansa Sabe? Existe uma mágoa muito forte Uma mágoa muito forte Por não ter encontrado Alguém que tenha feito O seu ideal de amor Né? Não tenha Você não conseguiu realizar ainda Esse ideal de amor Tá? E pra algumas pessoas Pode haver aqui Uma pessoa específica Onde você traz Uma mágoa no coração Com uma conexão muito forte Né? Com essa pessoa Mas Uma desilusão muito grande Também nesse sentido Né? É como se você tivesse Percorrido, né? Percorrido a vida Espalhando Tentando espalhar Esse amor Mas muitas vezes Incompreendido E se sentindo só Sabe? Se sentindo só Desolada Desolado É No sentido que você É Perdendo a expectativa De uma celebração Né? Perdendo a expectativa De uma celebração Num processo de desilusão mesmo Num processo de Joga toalha Desistência Né? Um processo muito dolorido Né? Provavelmente Aqui pra algumas pessoas Né? Você é uma pessoa Muito atraente Uma pessoa muito bonita Né? E eu não tô falando Só de beleza externa Não Uma pessoa que Que atrai muitos olhares Entende? Mas que Passou por experiências Aqui onde as pessoas Provavelmente olharam você Como Um objeto de desejo Entende? E não pra viver de fato Num relacionamento Genuíno Né? E é como se você Tivesse Querendo expulsar Da sua vida Toda essa energia Né? Eu não quero ser visto Vista Como objeto de desejo Eu quero ser visto Vista Na alma Né? Existe um processo Aqui ó Uma vontade de gritar Né? Uma vontade de desabafar E jogar pra fora Toda essa frustração Frustração Acho que a Palavra é frustração Né? Uma Uma Tantas experiências doloridas Né? Que faz Faz algo em você Diz assim Joga fora Esse ideal Bobo Romântico Né? Faz uma parte Em você Falar assim Não joga fora Não Mantém Né? E você já não sabe Né? Se abre Se fecha a porta Você fica Tentando buscar em você Qual é o problema Né? Qual é Qual é o problema Em você Né? Qual é o problema Em você Que Faz com que as relações Não fluam Né? E a porta Tá batendo Alguém pode Bater a porta Alguém pode Bater a porta E eu sinto Que é como se houvesse Uma luta Que, né? Abre o coração Ou fecha o coração Eu tô Eu não sei Né? Já não sei mais Já não sei mais Como fazer Né? É uma energia De cansaço É uma energia De Joguei a toalha Né? Uma parte grande Em você Jogou a toalha Uma pequena parte Em você Ainda sussurra Assim Calma Calma Né? E dói Né? Mas Né? O que Mãe Eu acho Não vem aqui Te contar O recado Aqui pro seu coração É o seguinte Descanse Descanse A sua energia Você é uma pessoa Muito forte Você é uma pessoa Você é uma pessoa Extremamente forte Você é uma pessoa Muito Doce Né? Por mais que as vezes Você Solte fogo Né? Por mais que as vezes Você não identifique Essa doçura Em você Né? Existe um processo Aqui Toda a caminhada Que você vem passando E que muitas vezes Gera um conflito Tamanho Onde você já não Tá aguentando mais Né? Toda essa caminhada Vem Pra que você possa De fato Resgatar o seu lado Doce Que muitas vezes Você nega Né? O feminino Em você Seja você Homem ou mulher O feminino Em você Né? Resgatar essa doçura De ser Todas essas dores Que você passou Todo esse processo De transformação Por mais que tenha sido Dolorido Né? Chore Desabafe Põe pra fora E aprenda a descansar Né? Ponha pra fora Né? Um expurgo Aqui através do choro E chore Chore Entoando o choro Tá? Não é? Eu sinto que algumas pessoas Aqui tentam Chorar Contidamente Né? Chore mesmo Igual um menino pequeno Sabe? Põe pra fora Põe pra fora Porque todas as batalhas Que você passou Toda dor Que você vivenciou Né? É pra que você Resgate esse lado doce Você é muito Cabeça dura Muitas vezes Né? Você tem uma energia De ação Potencial De manifestação Incrível E toda essa Energia de ação Ela vem transformada Em agressividade Muitas vezes Faz com que você Não compreenda Né? Um lado masculino Muito ativo Seja você Homem ou mulher No sentido De muita ação Vamos pra frente Vamos fazer acontecer Levanta Sacode a poeira E dá a volta Por cima Mas uma dificuldade Muitas vezes Grande de Se acolher Né? E cada dor Cada desilusão Né? A vida trouxe E vem trazendo A oportunidade De você se acolher Resgatar o feminino É extremamente importante Pra que você possa sucumbir E trazer à tona O seu lado doce Trazer à tona O seu lado doce Pra que aí sim Você brilhe na sua plenitude E mamãe Oxum Fala aqui com você Agora Nesse momento Acalme o seu coração Desabafe Toda essa dor Põe pra fora Põe pra fora Porque você já está pronto Pronta Pra resgatar Pra renascer De uma forma Muito mais Doce Né? Muitas vezes Há aqui um medo De Se eu for doce As pessoas vão abusar De mim As pessoas vão passar Por cima de mim Né? Mas alinhar Esse processo De doçura Com a sua fortaleza É extremamente importante Pra que você traga Né? Volte a dançar Na vida De uma maneira Mais harmônica Se colocando receptivo Receptiva Ao amor que tem pra você Porque sim Deus não esqueceu De você Você é especial Você tem uma luz maravilhosa E precisou passar Por tantas coisas Pela cabeça dura Mas né? O tanto que foi dolorido Pela resistência Né? Que a sua alma Trazia Pra que você pudesse Renascer E trazer essa doçura Tona E colocar pra vida E colocar pra vida Esse brilho De saber se tratar Com a doçura Em primeiro lugar Pra conseguir também Tratar os outros Com a doçura Né? Porque o amor O amor Bate a porta O amor Vem bater a sua porta Uma nova oportunidade Né? Porque por mais Que você tenha Um olhar Muitas vezes De que Quis espalhar amor Estou cansada Estou cansada Né? Desisto Todo esse processo Compõe de você Tomar a responsabilidade Da sua parte Né? De se colocar mais doce De se colocar mais doce E coloque todas as suas Suas ações Em se acolher Em resgatar Esse coração puro E não desistir da vida Né? Achar que a vida Não tem mais solução Que a vida é dura Que a vida é amarga Que você não nasceu Para o amor Que você não nasceu Para prosperar Sim, você nasceu Sim, todos nós Nascemos Né? Um medo Um medo Um medo Um medo da prosperidade Um medo da abundância Um medo de colocar A sua O seu lado criativo Para fora Né? E a vida te ensinou Tome esse aprendizado Porque é momento De renascer É momento De fato De encontrar Aquela pessoa Aquela 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 pessoa Que você tanto desejou Para vivenciar com você Uma relação Da maneira Que você Desejou Né? Aprender a lidar Com o próprio Instinto Né? Olha aqui Seu sonho Não é perdido E muitas vezes Toda essa transformação Toda essa desilusão Foi para transformar O seu olhar A respeito da vida E assim A vida não é O mar de rosas A vida não é A fantasia Mas ela pode ser Vivida Com esse Com essa amorosidade E essa doçura Que você sempre Trouxe nos seus sonhos E você não é fracassado Ou fracassada Por acreditar Né? É importante chorar Essa dor Você não é fracassado Ou fracassada Por acreditar Né? Por ter visto Todos os seus fracassos Como algo em si Não é em si A parte em si É se acolha Né? Se acolha Muitas vezes A dor é muito menor Do que você imagina Né? Você fica amedrontado Olha Amedrontado Amedrontado Achando que a coisa é enorme Mas muitas vezes Nem é Tão feio assim Quanto você imagina Entende? É um processo De resgatar a si mesmo Resgatar a si mesma Né? Trabalhar o perdão Aqui ó Trabalhar o perdão E as emoções Reprimidas Que trazem muitas vezes Um extremo desgaste Em você Um momento de acolhimento Né? Receba esse acolhimento Porque o seu amor vem Né? O seu amor vem Olha Muitas vezes Deixando a sua A sua parte reprimida Tomar conta de você Né? É um processo aqui De acolhimento De libertar A forma rígida De olhar pra si mesmo Pra si mesma Né? Você é um ser de luz Você é um ser de luz Né? E é um processo De aprendizado kármico Aqui, né? Aprendizado kármico Fica redundante Porque kármico Kármico é aprendizado Né? Mas é um processo aqui De aprendizado De vidas passadas Né? Transformar aqui O... Todo esse olhar Negativo A respeito de si mesmo A respeito de si mesma A respeito do amor Né? Olha É uma finalização Né? Uma finalização Desse ciclo Pra que você Possa De fato Aprender A estar em si A ser dono Dona de si Né? A compreender A olhar Pra os Pra os Pra as dificuldades Da vida Pra os fracassos De uma forma Apreciativa Como assim Você é louca? Não, não sou Dói, dói Não é pra jogar Dor fora Pelo contrário Mas apreciar Esse momento de dor É extremamente importante Pra você resgatar O seu ser Pra que você Possa Se envolver Se acolher Resgatar O seu ser Né? Limpar Esse olhar negativo Que você traz A respeito de si mesmo De si mesma Pra parar de doer Né? Pra parar de doer Então limpe o seu coração Você já está pronto Já está pronta Né? E uma nova oportunidade Se abre A partir do momento Que você se coloca Receptivo Receptiva Né? Olha aqui Que lindeza Romper com essa estrutura Romper com essa estrutura Né? De De isolamento Que você criou Porque você acha Você acredita Que você não está valendo nada Né? Pra trazer à tona Toda essa Todo o seu brilho Né? Pra trazer à tona Todo o seu brilho Pra desabafar Pra desabafar Pra colocar pra fora Toda essa energia maravilhosa Que você tem Toda a sua doçura Né? É importante ser doce É importante ser doce Com firmeza sim Por que não? Com certeza Né? Certeza Eu tenho certeza De quem sou Né? Eu pertenço a mim Sabe? Pertencimento Chakra básico Que nós estamos falando aqui Eu pertenço a mim Aceitar a si mesmo A si mesma E pertencer a você Sabe? Tá faltando isso aqui Ou não, né? Que você já se acolheu Mas é o momento De você resgatar Pra você renascer E se colocar Receptivo Receptiva Porque toda essa energia Maravilhosa Que você traz Com esse masculino Predominante Faz com que você Feche as portas Do receber Só dar Não resolve É importante Alinhar o dar E receber Pra que você Se coloque Receptivo Receptiva Porque você É merecedor Merecedora De amor Você é merecedor Merecedora De abundância Acorda Pro seu brilho Acorda Pro seu brilho Senta no seu trono Porque sim Você vai Vivenciar Tudo aquilo Que você deseja No íntimo Do seu coração Você vai Então senta No seu trono E observa Observa a vida Te retribuindo Com os braços Abertos Receptivo Receptiva Pra que você Possa abraçar isso Porque se você Ficar nessa Nessa Energia De olhinho Fechado Aqui Doído Doída Se você Ficar nessa Energia Você não Vai receber Vai passar A oportunidade Abre as portas Abre as portas Você tá pronto Pronta Se acolha Se acolha E abre as portas Porque você é Merecedor Você é merecedora Abre as portas Transforma Transforma Fecha os olhos Agora Fecha os olhos E transforma Vou até colocar um cardíaco Aqui Pra te ajudar Nesse processo Fecha os olhos E transforma Tudo isso Tudo isso Que eu passei Tudo isso Que eu lutei Tanto Que eu quis Tanto Né? Você não precisa Mais lutar É só sentar E abrir os braços É seu Pode mover Da maneira Que você deseja Da maneira Que você idealiza Rompe com esse idealismo Joga fora E abre as portas Pra receber Olha pra esse Dragão Terra Olha pra esse Fogo todo Que você considera Monstro Muitas vezes Né? Que feio Como eu sou feio Como eu sou feia Como eu não tô valendo nada Sinto o abraço De Maia Xô Você está sendo coroado Coroada Renda-se Chore Põe pra fora Já passou Ó Se acorre Olha pra esse monstro Ele nem tá monstro Assim Olha como ele tá Ficando bonito Muitas vezes Você olha pra esse dragão Né? Tem uma visualização Aqui na minha frente Muito Nem sei explicar Vermelho Laranja Amarelo É Formas geométricas Aqui se transformando Né? Uma imagem de um dragão Tão feio Tão feio Não quero olhar pra esse dragão Olha só um pouquinho E você vai vendo que esse dragão nem é tão feio assim Né? Olha quanta cor Olha quanto brilho Olha quanta força Olha quanta realeza Olha Abraça esse dragão Se abrace É você É sua força Não joga lá fora não Porque apesar de tudo Que você já passou e já doeu Apesar de tudo que você já passou e já doeu Você superou Desabafa essa força Desabafa essa dor E deixa essa força incorporar em você Senta no seu trono E abre Os braços pra receber toda a abundância que a vida traz pra você Se coloca receptivo ou receptiva Fale assim Eu estou pronto Pronta Pra ser dono Dona da minha vida E pra receber toda a abundância que a vida traz pra mim de amor De trabalho De prosperidade Eu estou pronta pra receber Esta prosperidade da vida Eu estou pronto pra receber Eu não preciso fazer Eu vou receber Você já fez demais Equilibra Né? Equilibra Você faz Mas você também recebe Você também recebe Você também recebe Porque você merece receber E você não precisa fazer força Não Sobre os braços E receber E vá sentindo todo esse processo de transformação Incorporando em cada molécula do seu corpo Trazendo a tona da sua força De forma equilibrada Pra que a sua rotina seja cada vez mais harmônica Porque a sua força ela já toma conta Não precisa de esforço Não precisa de preocupação Martelar na mente Né? Uau! Quanto roxo aqui na minha frente Quanto roxo, neon, brilhante Com formas geométricas que eu jamais saberia descrever Colocar no papel Guerreiro Guerreira Mas também amoroso Amorosa Né? Une Nas suas duas forças E toma posse de si Toma posse de si Seus guias estão sempre com você E você não está sozinho Sozinha Você não está sozinho Sozinha Ó Tem uma força aqui Que te mantém E você não está no mundo à toa Você não está no mundo só pra fracassar Cada fracasso É um degrauzinho Que a vida te coloca Pra você resgatar essa força Resgata ela Ressignifica todo esse passado Olha pra trás Olha pra trás Com um olhar de superação E resgata essa força Aqui, ó Você não precisa de nada Você não precisa de nada Mas você merece tudo Abre os braços Receptiva estou Para o bem maior Para o bem maior E assim é Está feito Para o bem maior E assim é Está feito Só o chum Só o chum não Só o chum não Oxalá também Por aqui te abençoando Para o bem maior Se abra Você merece Um beijo no coração Um excelente dia E até a próxima Tchau Tchau Tchau